Tchau, eu sou o meu irmão! Que nem você foi, você quer? Fala, família do Family Place! Hoje nós estamos aqui para descobrir quem será Green Macy. Quem será, Rodrigo? Ah lá, é Viu Shake. Shake mal! Viu Shake! Happy Birthday to you! E beleza, olha, meu milkshake! Você é o Green Macy! Eu vou virar minha... Cara, eu preciso... Se você virar assim, você vai tampar a sua câmera! Você pode vir para cá! Eu não vou olhar, prometo, vou ficar de costa. Mas não tampa a sua câmera, não. Você já virou o Green Macy, tá? Eu já virei o Green Macy. Olha lá, eu fiquei olhando você e perdi tempo. Vem cá, Rodriguinho! Vem cá, Rodriguinho! Vem aqui, Rodriguinho! Rodriguinho! Você virou o Green Macy também? Não acredito! Nós dois somos Green Macy! Ah, tipo Infection! É! Entendeu, Rodrigo! E a gente consegue deixar armadilhas tipo da Granny! É, Row! Olha! Quantos Green Macy! Nossa! Cara, falta alguém? Falta uma menininha ali, ó! Tá vendo lá em cima? Ah! Onde será que ela está? Achei! Transformei ela. Cara, já acabou o jogo? É porque se é infecção, né, mãe? É rápido. Quem será Green Macy? Green Macy! Será que você... Não! Já peguei o meu taser. Já estou com o taser para dar um choque! Então vai! Eu quero ver! Olha lá ele! Sai, Green Macy! Você deu um choque nele! Você viu onde fica para carregar, né? Sim, já botei! Olha lá! A menininha já pegou a chave! Eu peguei a chave de fenda! Ah! Aonde usa essa chave? O Green Macy! Tá! E como que eu faço para passar... Olha o meu telefone tocando aqui embaixo! Beleza! Consegui passar! Agora! Ô, Rodrigo, eu estou com a chave de fenda, mas eu não sei onde usa! Não! Não! Ô, menininha, sai do caminho! Ah, Green Macy! Mai, corre! Ah! Escapamos! Queria ser mais... Tem alguma coisa? Não sei o mesmo! Olha lá, a menininha jogou o negócio nele, Elina! Ah, boa, menina! Valeu! Dura que esse negócio aí não dura para machucar, não! Tá! Onde é que usa essa chave? Desce aqui, desce! Ele está vindo atrás de mim! Meu Deus! Ele está indo aí, tá? Ele está! Tá! Ele está indo atrás de você! Onde usa essa chave? Não é possível! Eu não sei onde é que usa essa chave! Eu peguei um cartão! Ele está aí! Ah, abriu o Goufim! Aonde fica? Vem da questão! Não é a pra cá! Vem, vem, vem! Mas ele vem vindo aqui! Eu estou fugindo! Ah! Ele me pegou! Mamãe! Vem me... Ah, não! O fim! Eu vou escapar! Ele me pegou! É minha segunda! É minha primeira vez jogando esse jogo! Minha segunda rodada! Escapei! Tchau, mãe! Eu não consegui escapar! E agora o Rodrigo não é! Ele queria ser o Green Macy! Já estou com meu... Mas ele não conseguiu! Cadê esse Green Macy? Cara, como que eu pego essa chave? Toma! O Green Macy está atordoado! Tá, Green Macy está ali... Green Macy-ado! Ninguém consegue as chaves! Tem uma chave! Socorro! Meu Deus! Ele... Já era! Não é aquela palavra! Ele blaseou dois de uma vez! Eu, inclusive! Tem um menino escondido em algum lugar! Oxe! Como que o menino se escondeu aí? Ai, ele achou o menino! Não, ele não achou o menino! Cara, o menino está escondido dentro do pilar! Ele está tentando blasear o menino! Olha lá! O menino está escondido aí! Blaseou o menino! Ô, Rodrigo! Só tem você, tá? Agora... Ah, não! Entrou mais um! Não, entrou um outro menino! Entrou mais um! Menino, os três eram aí! Beleza! Rodrigo, a chavinha é verde! Aí, beleza! Cuidado que ele está atrás de você! O melhor é a Clayton, deitada, para passar! É! A risadinha do Green Mason! Tô indo bem! Vai, eu tô indo bem, até! Tá, tá indo bem! Tá indo bastante bem! Olha lá, a outra chavinha! Ah, Rodrigo, já... Não, calma! Não tem já nenhum! É oi! É oi! Ai, Rodrigo, cuidado! É o Green Mason, quer te pegar! Eu não sei onde é... Ele vem... Ele está ali? Onde que ele está? Se eu fosse você... Ah lá, ele vem voltando para o outro lado! Cara, eu quero largar esse Taser! Ah, você já desceu! Tá legal! Você está chegando! Rodrigo, não é possível que o Rodrigo vai conseguir escapar de novo, gente! Ó, calma! Você fala quando ele chegar aqui! Ele está aqui, ó! Lá em cima! Lá no pilar! Lá perto da lanchonete, lá! Ele vai começar a descer agora! Eu vou ficar aqui, ó! Está descendo! Ah, mas o Rodrigo está indo bem! Por que ele está tendo minha ajudinha? Cara, ele nem viu você indo embora! Não, nem sei se agora é a hora de ir embora! Não, eu digo de sair daí de baixo! Ai, eu... Ele nem te viu! Não acredito que o Rodrigo escapou! Mas você escapou porque eu te ajudei! Ah, mãe! Só mais uma rodadinha! O Rodrigo... Eu cheguei! Não acredito! Seu calvo, não vale olhar na minha tela! Você está me ouvindo? Eu vou ser calvo! Ó, seu calvo! Presta atenção no seu jogo! Fica bem paradinha! Porque uma já vai de base! Ela foi de base! Ah, menina! Você vai me passar calma! Ah! Não! Sai! Porque... Eu sou de base agora, menino! Mais um foi de base! Outro foi de base! Foi da caça pra baixo, Rodrigo? Ele foi... Ah! Você vai me passar! Que nem você pôs! Sai calma! Ah! Ok, né? Sai calma! Você pôs já pra cima! Eu ganhei! Falta os apenas! Ah! Uma outra... Você já ganhou! Uma outra calma entrou! Mas eu não tenho tempo de obliçar ela! Eu não acredito, gente! Seu calma! Seus calvinhos! Deixe seu like! Se inscreve no canal! E até o próximo! Se vocês acham que a gente deve jogar mais, comente aí que eu vou treinar bastante pra acabar com ele!